Amor 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 Raídos nas águas, f Não quero cantar, amor, paraísos proibidos, contentamentos injustos. Feliz adversidade, amores são passos perdidos, são demência dos olhares. Alegre festa de pranto, são furor obediente, são frios lá e os soares. São furor obediente, são frios lá e os soares. Alegre festa de pranto, são frios lá e os soares. Alegre festa de pranto, são frios lá e os soares. Alegre festa de pranto, são frios lá e os soares. Não quero cantar, amor, nem falar dos seus motivos.